Direito Civil Brasileiro Carlos Roberto Gonçalves, parte 1, geral, 2020, página 85. Eficácia da lei no espaço. Em razão da soberania estatal, a norma tem aplicação dentro do território delimitado pelas fronteiras do Estado. Esse princípio da territorialidade, entretanto, não é absoluto. A cada dia é mais acentuado o intercâmbio entre indivíduos pertencentes a Estados diferentes. Muitas vezes, dentro dos limites territoriais de um Estado, surge a necessidade de regular relação entre nacionais e estrangeiros. Essa realidade levou o Estado a permitir que a lei estrangeira, em determinadas hipóteses, tenha eficácia em seu território, sem comprometer a soberania nacional, admitindo-se, assim, o sistema de extraterritorialidade. Pelo sistema da territorialidade, a norma jurídica aplica-se no território do Estado, estendendo-se às embaixadas, aos consulados, aos navios de guerra, onde quer que se encontre, Aos navios mercantes, em águas territoriais ou em alto mar, aos navios estrangeiros, menos de guerra, em águas territoriais, às aeronaves, no espaço aéreo do Estado, e aos barcos de guerra, onde quer que se encontre, o Brasil segue o sistema da territorialidade moderada. Pela extraterritorialidade, a norma é aplicada em território de outro Estado, segundo os princípios e as convenções internacionais. Estabelece-se um privilégio pelo qual certas pessoas escapam à jurisdição do Estado em cujo território se achem, submetendo-se apenas à jurisdição do seu país. A norma estrangeira passa a integrar momentaneamente o direito nacional, para solucionar determinado caso submetido à apreciação. Denomina-se Estatuto Pessoal a situação jurídica que rege o estrangeiro pelas leis de seu país de origem. Baseia-se na lei da nacionalidade ou na lei do domicílio. Dispõe com efeito o artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro o seguinte. A lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Verifica-se que, pela atual lei de introdução, o Estatuto Pessoal funda-se na lei do domicílio, na lei do país onde a pessoa é domiciliada, VIDE STF Súmula 381, ao contrário da anterior que se baseava na nacionalidade. Em determinados casos, o juiz aplicará o direito alienígena, em vez do direito interno. Por exemplo, se uma brasileira e um estrangeiro residente em seu país pretenderem casar-se no Brasil, tendo ambos 20 anos de idade e a lei do país de origem do noivo exigir o consentimento dos pais para o casamento de menores de 22 anos, como acontece na Argentina, precisará ele exibir tal autorização por aplicar-se no Brasil a lei de seu domicílio. No entanto, dispensável será tal autorização se o noivo estrangeiro aqui tiver domicílio. Aplicar-se-á a lei brasileira porque o casamento realizar-se-á no Brasil e o estrangeiro encontra-se aqui domiciliado. O conceito de domicílio é dado pela Lex Fore, que significa Lei do Fórum Competente da Jurisdição onde se deve processar a demanda. O juiz brasileiro ater-se-á a noção de domicílio assentada nos artigos 70 do Código Civil. O parágrafo 1º do artigo 7º da Lei de Introdução prescreve o seguinte Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e as formalidades da celebração. Ainda que os nubentes sejam estrangeiros, a lei brasileira será aplicada Lex Lossi Actus inclusive no tocante aos impedimentos dirimentes absolutos e relativos. Código Civil, artigos 1521 e 1550. Não, porém, com relação aos impedimentos proibitivos ou meramente impedientes, artigo 1523, que não invalidam o casamento e são considerados apenas causas suspensivas. O estrangeiro domiciliado fora do país que se casar no Brasil não estará sujeito a tais sanções, se estas não forem previstas na sua lei pessoal. De acordo com o parágrafo 2º do aludido artigo 7º, o casamento de estrangeiro pode celebrar-se perante as autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Nesse caso, o casamento será celebrado segundo as leis do país do celebrante, mas o cônsul estrangeiro só poderá realizar matrimônio quando ambos os contraentes forem conacionais. Cessa a sua competência se um deles for de nacionalidade diversa. Os estrangeiros domiciliados no Brasil terão de procurar a autoridade brasileira. O casamento de brasileiros no exterior pode ser celebrado perante a autoridade consular brasileira, desde que ambos os nubentes sejam brasileiros, mesmo que domiciliados fora do Brasil. Não poderá, portanto, ocorrer no consulado o casamento de brasileira com o estrangeiro. É também a lei de domicílio dos nubentes que disciplina o regime de bens do casamento. Parágrafo 4º do artigo 7º. Se os domicílios forem diversos, aplicar-se-á a lei do primeiro domicílio no Brasil. O divórcio obtido no estrangeiro será reconhecido no Brasil se os cônjuges forem brasileiros. Vide lei 12.036 de 1º de outubro de 2009. Desde que, observadas as normas do Código Civil Brasileiro e homologada a sentença pelo Superior Tribunal de Justiça, sem a observância de tais formalidades, subsiste o impedimento para novo casamento. Observação Casamento celebrado no estrangeiro Competência Trata-se de controvérsia de direito de família. Há um julgamento afeto à justiça brasileira se um dos cônjuges é domiciliado no país. Vide inteligência do artigo 7º do Decreto-Lei 4.657 de 42. Tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento e os mais atos de registro civil e de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiro ou brasileira nascidos no país da sede do consulado. Artigo 18 da Lindbergh, redação dada pela Lei nº 3.238 de 57. As autoridades consulares brasileiras também poderão celebrar a separação consensual e o divórcio consensual de brasileiros, não havendo filhos menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos, devendo constar da respectiva escritura pública as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e ainda ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou a manutenção do nome adotado quando se deu o casamento. Artigo 18, parágrafo 1º da Lindbergh, introduzido pela Lei nº 12.874, de 29 de 10 de 2013. Segundo o parágrafo 2º, também introduzido pela referida lei, é indispensável a assistência de advogado devidamente constituído. Regem-se pela lei do domicílio a sucessão causa-mortes. Artigo 10, e a competência da autoridade judiciária. Artigo 12, há, porém, um limite à extraterritorialidade da lei. As leis, os atos e as sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Artigo 17. Segundo prescreve o artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que era domiciliado ou defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. É a lei do domicílio do decujus, portanto, que rege as condições de validade do testamento por ele deixado. Mas é a lei do domicílio do herdeiro ou legatário que regula a capacidade para suceder. Parágrafo 2º do artigo 10. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Parágrafo 1º com a redação dada pela Lei 9.047 de 18 de maio de 1995. O artigo 2º resguarda a competência da justiça brasileira quando o réu for domiciliado no Brasil ou a que tiver de ser cumprida a obrigação, aduzindo no parágrafo 1º que só a autoridade brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. O artigo 2º, parágrafo 1º, constitui norma compulsória ao impor a competência brasileira para processar e julgar as ações concernentes a imóvel situado em território brasileiro, não se admitindo a sua alteração mediante eleição de fórum. Compete à lei nacional fazer a devida qualificação do bem e da natureza da ação intentada. Se o imóvel estiver localizado em mais de um país, a justiça de cada Estado será competente para resolver pendência relativa à parte que se situar em seu território. As sentenças proferidas no estrangeiro dependem, para serem executadas no Brasil, do preenchimento dos requisitos mencionados no artigo 15 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A. Haver sido proferida por juiz competente. B. Terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia. C. Ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida. D. Estar traduzida por intérprete autorizado. E. Ter sido homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. O artigo 515-8 do Código de Processo Civil incluiu a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça no rol dos títulos executivos judiciais. E. O artigo 963 do referido diploma estabelece os requisitos indispensáveis à homologação da decisão estrangeira. A Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, acrescentou ao artigo 105, inciso 1, da Constituição Federal a alínea I, estabelecendo a competência do Superior Tribunal de Justiça para a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de execuator às cartas rogatórias, anteriormente atribuída no aludido artigo 15 ao Supremo Tribunal Federal. Esse controle ou juízo de deliberação visa somente o exame formal do cumprimento daqueles requisitos e de inocorrência de ofensa à ordem pública e à soberania nacional para se imprimir eficácia à decisão estrangeira no território brasileiro sem que haja reexame do mérito da questão. Mas não é necessário o juízo de deliberação para o cumprimento de carta rogatória estrangeira porque não tem caráter executório nem para a execução do título executivo extrajudicial oriundo de Estado estrangeiro. CPC, artigo T-784, inciso 12, parágrafo 2º. A Corte Especial do Superior Tribunal da Justiça homologou sentença estrangeira oriunda da vara de família do Condado de Granville, no estado da Carolina do Sul, Estados Unidos, que decretou o divórcio consensual e firmou o acordo referente à guarda e ao sustento dos dois filhos menores do casal. O acordo foi contestado no STJ pela ex-esposa, que alegou o vício do consentimento. Para a relatura, ministra Eliana Calmon, a afirmação da ex-esposa não obsta a homologação da sentença estrangeira, uma vez que o alegado vício de consentimento deve ser suscitado perante o juízo competente para processar a sentença homologanda, cabendo ao STJ, nesta via, examinar apenas o preenchimento dos requisitos constantes da Resolução nº 9, de 2005. Ressaltou ainda que a sentença que dispõe sobre a guarda e os alimentos devidos a filhos menores não é imutável, podendo ser revista a qualquer tempo, providência que já foi inicializada com o ajuizamento de ação revisional perante a vara da família na comarca de Campinas, São Paulo. Segundo a ministra, O ajuizamento da referida ação revisional em nada inviabiliza a homologação da sentença que fixou o valor devido a título de alimentos, provimento que poderá ter seus termos modificados pela sentença que vier a ser decretada no território nacional. Assim, a Corte, por votação unânime, deferiu o pedido de homologação da sentença estrangeira, sem prejuízo da ação revisional de alimentos, ajuizada no fórum competente. Com exceção à lei do domicílio, admite a lei de introdução a aplicação da Lex Reis Cittai, que é a lei da situação da coisa, para qualificar os bens e regular as relações a ele concernentes. Artigo 8. Embora determine que se aplique à lei do domicílio do proprietário quanto aos móveis que trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Para qualificar e reger as obrigações, no entanto, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Segundo dispõem o artigo 9º e a regra Locus Regit Actum. Também a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar. Artigo 13. O Código de Bustamante, que constitui uma sistematização das normas de direito internacional privado, cujo projeto foi elaborado em 1925 pelo jurista cubano Sanches de Bustamante e Sirvem, foi ratificado no Brasil com algumas ressalvas e, na forma de seu artigo 2º, integra o sistema jurídico nacional no tocante aos chamados conflitos de lei no espaço, podendo ser invocado como direito positivo brasileiro somente quando tais conflitos envolverem um brasileiro e um nacional de Estado que tenha sido signatário da Convenção de Havana de 1928. Apesar de o Brasil tê-lo ratificado, a lei de introdução deixou de consagrar as regras fundamentais de sua orientação. O Decreto nº 9.039, de 27 de abril de 2017, promulga a Convenção sobre a obtenção de provas no estrangeiro em matéria civil ou comercial firmada em Haia em 18 de março de 1970, disciplinando a expedição e o cumprimento da Carta Rogatória, capítulo 1, e a obtenção de provas por representantes diplomáticos, agentes consulares ou comissários, capítulo 2. Contendo ainda um capítulo 3, que trata das disposições gerais. Proclama o artigo 1º que, em matéria civil ou comercial, uma autoridade judiciária de um Estado contratante pode, de acordo com as disposições de sua legislação, requerer, por carta rogatória, a autoridade competente de outro Estado contratante, a obtenção de provas ou a prática de qualquer outro ato judicial. Acrescenta ao aludido dispositivo que cartas rogatórias não serão utilizadas para obter meios de prova que não sejam destinados a ser utilizados em processo judicial já inicializado ou que se pretenda iniciar. A expressão outro ato judicial não diz respeito à citação, intimação ou notificação de documentos judiciais nem à entrega de processos pelos quais são executadas decisões ou determinações judiciais e nem as medidas provisórias ou de salvaguarda.